A falta de testosterona, tanto no homem quanto na mulher, causa diversos sintomas negativos, como falta de energia, um sono irregular, uma insônia. Você pode ter perda de memória, distúrbios de humor, como depressão, ansiedade. Pode ter perda de massa muscular, ganho de gordura corporal, diminuição da libido e da potência sexual. Então é muito importante você, homem ou mulher, saber como é que anda a sua liberação e a sua produção de testosterona. E nesse vídeo aqui eu vou responder uma seguidora minha, Valkyria Cândido, que deixou uma pergunta aqui no Instagram, perguntando qual é a testosterona mais importante, a testosterona livre ou a testosterona total? Essa é uma dúvida muito frequente e nesse vídeo aqui eu vou tirar essa dúvida de você e vou falar também quais são os níveis considerados ideais, tanto no homem quanto na mulher. Antes eu quero saber se você já mediu com algum médico ou nutricionista os seus valores de testosterona. Responde para mim aqui embaixo se você já mediu nos comentários. Eu sou o Doutor Gabriel Azinho, se você não está inscrito nesse canal, já te convido a participar dessa comunidade aqui, que a gente está chegando agora a 800 mil pessoas e vai ser um prazer ter você aqui, beneficiar também a sua saúde com essas dicas que você pode utilizar imediatamente. E se você sofre com dores articulares ou conhece alguém que sofre, eu vou pedir para você baixar gratuitamente o meu e-book chamado Livre de Dores, onde eu dou dicas de alimentação, suplementação e muito mais para quem sofre com dores articulares. É só clicar no YouTube, no link aqui em cima, ou ir até o meu site, doutorgabrielazinho.com.br e baixar diretamente esse livro eletrônico. Agora eu quero te explicar qual é a diferença da testosterona livre para a testosterona total. Tem que lembrar que a testosterona é um hormônio que é produzido a partir do colesterol. Então, é como se fosse uma gordura. E o nosso sangue, a maior parte, é água. E a gordura não dilui em água. Então, para ele ser carregado no nosso sangue, ele precisa ir em um transportador, como se fosse um caminhão que carrega pedra. Que se chama SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais. Então, a testosterona se liga ao SHBG que tem no seu sangue e vai navegando pela sua corrente sanguínea. Acontece que para você utilizar essa testosterona, ela tem que se desligar do SHBG, sendo a famosa testosterona livre. E só uma pequena parte da sua testosterona total, de toda a testosterona que tem no seu corpo, é encontrada no sangue na forma livre. E assim ela pode passar para os tecidos, seu pulmão, seu cérebro, sua parte sexual, e todos os órgãos, seu músculo, que utilizam testosterona. Então, o que acontece? Se você tem muito SHBG, se tem muito esse caminhãozinho que carrega testosterona no sangue, ele nunca vai se encher de testosterona e não vai liberar a testosterona livre. Então, quanto mais SHBG você tem no seu organismo, e você consegue medir também o SHBG no sangue, menor vai ser a sua quantidade de testosterona livre. Então, um grande problema, principalmente em mulheres que tomam anticoncepcionais, que a maioria dos anticoncepcionais aumentam muito o SHBG. E mesmo que elas produzam no ovário testosterona, vai ser difícil ter uma testosterona livre em certa e boa quantidade. Por quê? Porque elas têm muito SHBG, que carrega testosterona, e ele nunca vai estar cheio de testosterona para liberar a testosterona livre, a verdadeira testosterona que realmente faz o efeito. Então, todo paciente que eu peço a testosterona, eu solicito também, além da testosterona total, o SHBG, que é essa globulina que leva os hormônios sexuais, principalmente a testosterona, no seu sangue. E se ela está muito alta, a gente tem que, de alguma forma, baixar o SHBG para melhorar a função, a fração livre da testosterona, melhorando os sintomas de baixa testosterona. E agora eu vou falar um segredo para você. Embora o seu laboratório cobre para fazer a dosagem da testosterona livre no sangue, ela não é dosada. Ela é feita através de um cálculo matemático, que leva em consideração o seu valor de testosterona total, o seu valor do SHBG, e o seu valor de uma proteína que você tem muito no sangue também, que é a albumina, porque a testosterona também se liga à albumina, e essa que está ligada à albumina também não é a testosterona livre. Então, quanto mais SHBG você tem, menor é a sua fração livre. Então, você pode até ter um nível de testosterona total satisfatório, mas se o seu SHBG está muito alto, o seu nível de testosterona livre, que é livremente para ser utilizada, está muito baixo, e você pode, mesmo assim, com testosterona normal no sangue, ter sintomas de baixa testosterona. E a testosterona geralmente é medida em nanograma por decilitro. No homem, ele vai do valor de referência de 175 a 780. Mas a gente sabe que para realmente não ter sintomas, o homem precisa ter uma certa quantidade mínima de testosterona, que não está associado ao valor de referência. Então, mais importante do que o nível de testosterona, está dentro do valor de referência, é você não ter sintomas de baixa testosterona. E a maioria dos homens que estão no quartil, ou pelo menos no terço superior desse valor de referência, ou seja, de 175 a 780, se você dividir isso em três, os que estão lá próximo a 550, 600, são os que apresentam menos sintomas de baixa testosterona. Já nas mulheres, a testosterona é encontrada em 10 vezes menos do que nos homens. E ela é utilizada no mesmo valor de referência, nanograma por decilitro, só que nas mulheres o valor de referência é de 10 a 75 nanogramas por decilitro. E, para você também ter uma mulher livre de sintomas, a testosterona em torno de 50 seria muito interessante. Acontece o seguinte, no homem, a testosterona tem um nível estável, estático, no mês inteiro. Ela praticamente mantém o mesmo nível, a não ser que tenha um problema na saúde do homem. Já nas mulheres, não. Ela tem um pico especial de testosterona quando a mulher ovula, quando os ovos saem do ovário e vão em direção ao útero. Por quê? Porque nessa parte, nesse momento que a mulher está fértil, a natureza quer que ela tenha um aumento da libido, aumento da disposição, para poder fertilizar e dar origem a uma nova criancinha. Então, infelizmente, o ciclo da mulher só tem esse pico de testosterona e, se a mulher toma anticoncepcional, para evitar a ovulação, ela vai zerar esse pico porque ela não vai ter a liberação do óvulo e não vai ter o pico de testosterona, sendo mais fácil ainda ela apresentar sintomas de baixa testosterona, que é muito comum em mulheres que utilizam anticoncepcionais. E eu atendi essa semana uma paciente muito simpática, com 70 anos de idade, que foi encaminhada por uma colega, a doutora Melissa Garcia, que trabalha no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Ela encaminhou essa paciente que já há muito tempo faz modulação hormonal, fazia modulação hormonal com implantes hormonais há muitos anos e tem uma vida muito saudável, pratica atividades físicas e tem uma cabeça muito boa. E ela falou que foi em outro médico e o médico perguntou mas a senhora já está com 70 anos, por que você está utilizando, fazendo reposição hormonal? E ela respondeu que era pelo mesmo motivo que ele ficava tomando aqueles comprimidos azulzinhos. O comprimido azulzinho, para quem não sabe, é aquele viagra que os homens utilizam muito para melhorar a ereção, melhorar a parte sexual. Então, essa paciente está utilizando a testosterona e outros hormônios também para melhorar a qualidade de vida e, inclusive, para melhorar a libido e a parte sexual da vida dela, que também é muito importante. Então, lembrar que a testosterona não é só uma parte sexual, ela melhora a massa muscular, previne várias doenças degenerativas, evita acumular gordura corporal, previne distúrbios de humor, como, por exemplo, a depressão, e é muito importante você ter níveis adequados desse hormônio sexual, que é conhecido como hormônio masculino, mas não é só do homem, também é muito importante para a vida da mulher. Então, se você não mediu ainda a sua testosterona, a dica que eu dou é para procurar um médico, principalmente se você tem sintomas de diminuição da testosterona, que eu falei no início desse vídeo. Então, se você tem algum sintoma de baixa testosterona, procure um médico para fazer um check-up total na sua saúde. Se você quer saber quais são os meus suplementos preferidos, eu vou deixar uma playlist aqui no YouTube, você pode clicar e não se esqueça de baixar o meu e-book, Livro de Dores. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Seja bem-vindo se você é novo e a gente se vê no próximo vídeo.